Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal Tá tudo tão vermelho nesse canal hoje Fala do Inter na capa do vídeo Tem o jogador do Benfica, camisa vermelha na capa Eu tô de vermelho, mas a cor vermelha é apenas um detalhe O que importa é o seguinte, tem um ex-jogador do Inter Que tá conversando pra jogar no Grêmio E esse ex-jogador do Inter é um lateral direito A posição mais carente do Grêmio atualmente Eu falo de Gilberto E aqui entre nós, acho o Gilberto bom jogador Quem é o Gilberto, pra quem não lembra Surge no futebol carioca, roda por quase todos os times do Rio Joga no Botafogo, joga no Vasco, joga no Fluminense Vai muito bem, especialmente no Fluminense Tanto que o Jorge Jesus, quando vai pro Benfica Depois que ele sai do Flamengo O Jorge Jesus indica o Gilberto Que era seu rival no Rio, jogando pelo Fluminense Pra ir pro Benfica e pra lá ele vai Há pouco tempo, inclusive, tava rolando Uma possibilidade na imprensa portuguesa Do Gilberto se naturalizar português Pra disputar a Copa do Mundo Acabou não acontecendo Portugal tem laterais muito bons João Cancelio e companhia Enfim, acabou não indo pra frente essa história Mas isso chegou a ser cogitado O Gilberto passou pelo Inter recentemente Ele tem 29 anos atualmente E o empresário do Gilberto, essa informação foi trazida Pela Rádio Guaíba, pelos repórteres Marcelo Salzano e Rafael Pfeiffer Que trouxe detalhes da ida do empresário do Gilberto A Portugal O empresário do Gilberto chegou em Lisboa E apresentou, ou está apresentando ao Benfica Algumas sondagens e algumas propostas oficiais De clubes do futebol brasileiro pelo Gilberto Uma dessas propostas é a do Grêmio Uma proposta de contratação Em definitivo De um contrato de três temporadas É o que o Grêmio está propondo pro Gilberto A negociação é fácil? Não, não é A negociação é complicada porque envolve Altos valores E uma concorrência muito grande O Gilberto é um jogador que tem uma penetração No mercado brasileiro muito forte Falei há pouco Jogou no Botafogo, jogou no Fluminense Jogou no Vasco, jogou no Inter E em geral ele deixou boa impressão por onde passou No Inter, por exemplo, eu gostei da passagem do Gilberto Acho bom jogador Evoluiu muito os seus aspectos de marcação É um lateral que tem qualidade técnica E especialmente força no apoio E convenhamos, gente Chega, caso ele venha atuar aqui Ele chegaria pra uma posição Que é uma deficiência absurda do Grêmio na temporada O Edilson saiu O Leonardo Gomes não vai ter contrato renovado O Rodrigo Ferreira Convenhamos, não dá pra confiar E mesmo que alguém ainda confie Ele vai ficar alguns meses lesionado O Grêmio não tem jogador pra essa posição O Gilberto, pra mim, é uma investida Certeira no mercado Se tiver condições financeiras E se não cometer Loucuras econômicas Pra contratar esse jogador Eu considero um reforço muito bom E será bem-vindo demais É bom jogador Tem bom cruzamento Ataca com qualidade Melhorou seus aspectos defensivos E é um lateral de força física Gosto do Gilberto E pra mim é um nome muito bom Que o Grêmio tá buscando É o Grêmio Em Lisboa Conversando pelo Gilberto E nós vamos aguardar Os próximos capítulos Não se esqueça Você tem algumas coisas Pra fazer no final do vídeo Uma delas É deixar o like Não paga nada A outra É se inscrever no canal E é claro Depois de você clicar nesse botãozinho Inscrever-se Aqui embaixo Você comenta também Qual a sua opinião Sobre esse lateral Que o Grêmio tá querendo trazer Valeu E é claro